Olá amigos, nós estamos saindo hoje aqui pra caçar, essa semana foi uma semana muito especial, foi a semana que a gente teve a série de reportagens aí da Band, que teve a oportunidade de mostrar um pouco mais o trabalho nosso aí de controlador, o trabalho que todo mundo aí pelo Brasil afora vem desenvolvendo. Nós vamos sair hoje, mais tarde um pouco, já é quase umas 9 horas, mas tá tranquilo, choveu essa noite, tá indo só eu, meu pai e o Gustavo, mas em compensação nós estamos levando uns 20 cachorros. Vamos ver, acho que a gente vai divertindo. Vou mostrar aqui um pouco os cachorros que a gente vai levar. Kiara, Guerreira, Caissara, Abaia, Cigana, Trovão. Oi pessoal, nós estamos saindo pra caçar, vou mostrar uma coisa aqui, explicar um pouquinho. É porque passou na matéria da Band e as pessoas me perguntaram às vezes. Eu não tenho condição de levar muito cachorro, porque tem alguns animais que a gente fica com eles pra reprodução. Tá aí, um deles é o Baltraque, é o nosso reprodutor do agro argentino. O cachorro é um monstro, uma máquina de matar porco, mas quase sempre ele tá reproduzindo, tá cruzando, e a gente fica com medo de acontecer alguma coisa e machucar. Hoje eu ia levar a munheca, a hora que eu tirei ela do canil eu vi que ela tava no si. Coloquei aqui, ela já cruzou com o Baltraque. Então é assim, nós temos um canil, o canil é grande, o tanto de cachorro que tem, tem que produzir filhote e vender pra ajudar a pagar um pouco das contas, senão ninguém aguenta manter esse tanto de cachorro. Então a prioridade é fazer filhote, às vezes fica com o time de caça desfalcado por causa disso. É isso aí pessoal, tamo aqui na estrada, mandar um abraço pro meu amigo Claudio, lá de patrocínio, a gente é combinado com ele de caçar hoje, ontem a gente gatou na pinga lá pra poder assistir o vídeo da Band, aproveitando, quem não viu os vídeos, vou colocar aqui, assiste aí as matérias, ficaram muito legal. Nós tamo indo na fazenda, hoje o dia tá muito bom, diferente dessa semana que fez calor a semana inteira, choveu essa madrugada, choveu agora mesmo, a hora que a gente tava saindo do Berlândia, tava chovendo aqui, mas já parou, tamo aí com a temperatura na faixa dos vinte e poucos, vinte e cinco graus aí, um dia fresco, vamos ver aí, expectativa muito boa. Nós vamos dar uma andada aqui no meio dessa cana alta aqui, sem colher primeiro, pra ver se vê uns rastros, mas é mais provável que a gente vai soltar os cachorros num outro brejo ali, onde que a cana já tá colhida. Aí nós chegamos no impasse aqui agora, vamos ver o que a gente resolve, mas ó, uns fuçados muito bom aqui, frescos, só que parece que a gente olha a rastra, a rastra saiu da cana e desceu ali no meio daquela palhada lá embaixo pro rumo da cabeceira. Então nós estamos resolvendo aqui se nós vamos seguir esse rastro pro rumo da cabeceira e soltar os cachorros lá na cabeceira do corvo, ou se nós vamos mandar aqui na cana e ver se acha mais alguma coisa. Vou mostrar aqui, ó, o rastro provavelmente é do... Aí, ó, dá uma porca, uns leitão. Aí, guerreira. Ó, aquele lá tá... Quando nós soltamos os cachorros, e lá em cima, e a cachorrada pegou a trilha, pelo que eu tô entendendo aqui, vai sair, vai sair com a trilha lá no lugar que a gente falou que os porcos desceram pro brejo. Então não adianta, né? Tem, mano. Quando você viu o rastro, você tem que confiar. Cachorro é bom de faro, mas você tá vendo... É isso aí, pessoal. Soltamos os cachorros aqui na cana. Os cachorros pegou umas batidas, mas a cana é muito grande. Esparramou o cachorro pra tudo quanto é lado. Nós reunimos agora, juntamos os cachorros. Vamos resolver aqui onde que vai. Onde você acha que vai, Igor? Lá embaixo na represinha ou mandar aqui descendo? Vamos resolver aqui. Não é só juntar os cachorros pro outro lado agora. Chegamos aqui, ó, do outro lado, na cabeceira. Nós vamos andar com os cachorros aqui agora. Mostrar a caçada melhor, do jeito que eu prefiro caçar. E aí, pessoal, a gente sempre fala, ó, nossos cachorros, tudo. O gado, tudo tranquilo. Cachorrada, na hora nenhuma, mexe com gado. E aí, pessoal, vou falar aqui agora porque que eu acho melhor a caçada assim. Eu acho bom andar junto com os cachorros, escutar os toques. Às vezes, quando a gente tá lá caçando, igual tava aquela hora na cana, você não vai ficar andando no meio de cana, né? Não é porque é grande, os carreadores, os cachorros, saem pegando a batida longe, você nem vê. Então eu prefiro caçar desse jeito, num brejinho, numa cabeceirinha, que eu vou acompanhando os cachorros, vou vendo a cachorrada, vou vendo trabalhar. A chorrada entrou aqui, ó, pegou o toque. Onde que os cachorros entrou? Tanto que os rastros, fuçados, tá bem fresco. A chorrada pegou um toque firme, a batida, só que saiu na outra cabeceira que tem por lá de lá. Não vai atravessar esse breje aqui agora, pra acompanhar lá. Tamo atravessando o breje pro lado de lá, ó, esse breje aqui é bonito, tem uns trieiros fundos mesmo, os porcos andam bem aqui. Vamos explicar, ó, nós voltamos com o cachorro lá embaixo. Cansado, eu tava andando de lado, não onde tá o gado, lá de lado do breje. A chorrada pegou a tria, atravessou, subiu naquela outra cabeceira, atravessou a cana limpa, e pegou do outro lado da cana limpa, lá no mesmo sardinho, mas vai lá pra ver agora. Os cachorros pegou a batida naquela outra cabeceira e veio parar aqui nesse cerrado, do outro lado aqui, ó, atravessou essa cana. Certo, o porco lameou lá na noite e andou pro lado de cá. O cachorro tá tocando aqui no meio desse cerrado, nós vamos adiantar com o carro pra ver se cerca a tocada mais embaixo um pouco deles. Nós chegamos na frente aqui, perto de onde tava os cachorros tocando. Eu entrei, vou entrar aqui no cerrado com os outros cachorros pra gente ver se acompanha o toque. É charuto! Olha lá, guerreira! Foi o trem que eu acho bonito, vai ver os americanos com o focinho no chão, o rabo levantado, banana. O cerrado vai firmar na tria, na hora que achar que o toque tá bom, eles abrem a boca. Copiou o que eu falei com os cachorros? Deu uma perdida, parece que deu uma desanimada com a tria aqui. Saí do cerrado ali que eu tava andando, pro lado de cá, pro lado da cana colhida. Vamos tirar os cachorros aqui e mandar num outro lugar. Acabou não virando nada esse toque, não firmou. Vamos experimentar pro outro lado. Chegamos aqui na outra cabeceira, onde nós vamos soltar os cachorros. Olha lá, cachorrada! Vou mandar cachorrada aqui nesse brejo. Olha lá, capitão! Que era! Charuto! Uma guerreira! Vai lá! Vai com a Isara! Vou mostrar mais um pouco aí de estrago. Isso é estrago ambiental. A área de preservação permanente destruída por javalis. Tá aí, ó. O pessoal que não sabe o que é estrago, a gente fala. O pessoal acha que é só prejuízo na lavoura. Na lavoura, a turma acorda cedo ano que vem. Planta um cadiquinho diário a mais. Dá um jeito ainda. É ruim tomar prejuízo, mas dá um jeito. Agora esse aqui, ó. Esse estrago ambiental é irreparável. Isso aí, vamos romper, irmão. Um brejinho pro lado de lá. Ô, Gu, tá na escuta? Tá? Não tem porco aqui não. Nada. Acabou de dar a volta com os cachorros aí. Sai do seu lado aí de novo. Beleza. Deu uma outra experimentada aqui nessa cabeceira. Um brejinho curto. Não tem nenhum rastro fresco. O cachorro pegou nenhuma batida. Acabou de chegar lá no carro. Vamos resolver se nós vamos parar a caçada. Se nós ainda mandar em outro lugar. Falta tempo ainda. O sol já esquentou. E aí, meu filho, o que a gente vai arrumar? Vai caçar em outro lugar ou vai largar a mão? Caçado, hein? Você não tá com a lua, não? Chegamos aqui num outro lugar. Agora que nós vamos mandar os cachorros. Tem rastro fresco, não. Mas tá tudo desse jeito em volta. Parecendo que passou foigado. Vai lá, charuto. Vai, capitão. Tá aí. Tá aí. Tá aí. Tá aí. Olha o lameador bonito, ó. Onde a cachorrada pegou a batida. Vou mostrar o churrasco aqui, ó. Ô, Guz. O cachorro calou. Você tá subindo? Repete aí que eu não copiei o que você falou. Tá subindo. O capitão tá dando umas triadas de vez em quando. Charuto também, pra cima, deu umas duas triadas. A ver! A ver! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Pega, 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 pega Nunca fiz uma caçada que eu cansei desse tanto Nós estamos andando aqui Os cachorros toda hora racoa, morde, segura Mas muito sujo o lugar Nunca andei num mato sujo desse jeito Difícil mesmo, tem que engatinhar pra andar Os cachorros não dão conta de segurar Porque é muito sujo, muito fechado O porco dá qualquer tranquinho, escapa Estamos pelejando aqui, já tem uma meia hora que está nessa briga Os cachorros coando O porco correndo, nós correndo atrás E aí pessoal, chegando no fim da caçada Aquele último vídeo que eu fiz A gente estava no mato cansado, frouxo já Mais de meia hora correndo atrás do porco Gustavo, mole demais Os cachorros coando, por que você não matou o porco, Gustavo? Uai, não deu tempo não Não, realmente, nós trouxemos hoje pouco cachorro de agarre Nós trouxemos de agarre hoje só A guria e a cigana, que é as duas dogal A guria acabou de desmamar A primeira vez que ela está caçando Depois que desmamou E a cigana também deve ter caçado Só umas três vezes depois que tirou o filhote também E as cachorros não é muito grandes Então foi pouco Não deram conta de segurar Os americanos triou Foi bonita A caçada foi bonita Escutamos muito toque Mas fica sempre um pesar, né? A gente sempre fica meio que frustrado Vimos o porco de pertinho Eu, Gustavo, Johnny Gustavo tentou pular em cima do porco umas três vezes Mas não adiantou Se não tiver os cachorros bem pegos Bem agarrados Se o cachorro estiver só mordendo Você vai pro lado O porco sai correndo mesmo Teve bom Não matamos Mas a cachorrada trabalhou A gente divertiu Tá frouxo Tá todo mundo exausto Tanto nós quanto os cachorros Da próxima vez Nós vamos trazer mais cachorros Eu mostrei no começo do vídeo O Baltrack O Toretto A boneca A munheca Expliquei Por que a gente às vezes não traz Todos os cachorros que a gente tem O canil tem uma finalidade Hoje Que a gente precisa de vender Filhote Vender cobertura dos cachorros O Baltrack tá pior do que ter menino de 17 anos Tá metendo todo dia Graças a Deus Nós estamos fazendo A gente ganha dinheiro com isso A gente produz cachorro bom Pra gente Pros amigos Então não estamos tendo condição De trazer ele pra caçar O Toretto também Ainda não estamos trazendo ele Mas a gente vai organizar mais Trazer mais cachorro E da próxima vez Não vamos deixar escapar não Um abraço Um abraço